Senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos, mais uma seletiva rolando aqui diretamente da Europa, seletiva aí do Mundial. E olha só quem voltou a jogar, velho, olha só quem voltou a jogar e vai tentar uma vaguinha pro Mundial. Jogador alemão das antigas ex-Mausports X-Lord. O X-Lord vai tentar a corrida pelo Mundial aí também. Vai enfrentar o jogador ucraniano Aspect. Jogador 1.700, 1.800, mais ou menos de MMR. Vamos ver o quanto que o X-Lord está afiado. Vamos ver se ele está trazendo alguma coisa diferente. Ele anda jogando o X-2 direto. Ele joga de vez em quando na ranqueada, dá pra ver o ranking dele lá. Ele tem essa conta que ele fica com... com esse escrito em russo aí, né? Não aparece aqui pra mim, né? Fica em... em branco. Mas na tela aparece aí pelo booster, né? Ele jogando ele está, né? Só que tryhardando, talvez ele comece a tryhardar ainda mais pra tentar essa vaguinha no Mundial lá na Alemanha, né? Esse premiozinho de total de 10 mil dólares. não vai jogar de expansão. Até imaginei que uma possibilidade era ele tentar abrir expansão. Vai jogar de TK Calls clássico. Eu te ajudo. Esse escrito em russo significa X-Lord? Procede? Ou é fake? Procede ou é fake do chat? Eu acredito, amigos? Tropa ward. Enquanto isso deixa eu publicar um... Vou publicar um vídeo lá no YouTube. Vídeo do YouTube de agora vai ser justamente pato contra rap, velho. Que rolou aí no... Na Copa Global dessa semana. Já forçou o TP, cara. Já forçou o TP muito cedo. Confiar sempre no chat? Nunca duvidei do chat, velho. No momento eu duvidaria do chat. E, rapaz, quem pegou? O X-Lord, hein? Jogando agressivo, né? Jogando pra roubar item. Jogando de uma base. Vai acabar tomando um... Pinteco por aqui. Vai perder esse gol. Esse gol aí tá condenado. Deny! Tentou. Keeper. Teg fazendo um pouco de pressão. Aspect. Mais um gol. Caraca! O X-Lord! O que que tá acontecendo aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? Já não... Não foi o melhor das aberturas aí pra você, tá? Tá com fome? Tor de cabeça? Tá sentindo a pressão? Cara, já perdeu muito... Muito gol nessa pressão aqui, velho. Muito gol nessa pressão aqui, velho. A gente tá falando no chat que... E as partidas parece que... Que a galera tá jogando mais... De forma mais criminosa aí na seletiva, velho. Jogando mais desleixada. É o que a princípio tá acontecendo por aqui, velho. Zero a zero na série melhor de três e Aspect tá... Conseguindo dar uma segurada nessas intenções agressivas do X-Lord. Já indo pra T3. Perde muito gol já. O nome dele é mandioca, velho. Vocês viajam também, né, velho? Vocês viajam, né? O chat viaja de vez em quando. Acho que vai pro jogo tradicional agora de Finges. Tá com uma economia de madeira bem comprometida por causa desses gols aí que ele perdeu. Vou ver. Tá promissor pro elfo, né? Enraizar e vir pra cá, amigão. A pronúncia literalmente é mandioca, velho? Mandioca? Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que ver isso no intervalo, velho. Eu vou ter que ver isso no intervalo. Não é possível, velho. Não é possível uma coisa dessa. Ai, ai. Não se estende aí, Aspect. Ele já teve um early game bom. Ele vai tentar forçar. Curinha. Tá ansioso, né? Tá abrindo a expansão. Tá jogando pela T2 com o Hippo Archer. Cara, ele vai jogar de aéreo contra o X-Lord. E o X-Lord tem pouca... Pouca antiaérea, hein? Tá com duas Finges por lá. Chegando na T3. Já chegou na T3. Você quer agora comprar orb. O jogo tá bom pro elfo, velho. Zero a zero. Tá bom pro elfo. Vai começar agora a spamar. Spamar unidades aéreas. Será uma coisa curiosa? Existe um jogador número 25 dentro desse mapa, guys. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que existe o... Curiosidade. Tem o host bot nesse lobby. Eu, os dois jogadores. Mas existe o jogador 25. As tropas de um jogador... Sabe quem é o jogador 25? Eu vou mostrar. Eu vou tirar o booster aqui só pra vocês verem. Você está vendo que... Quando eu clico aqui nos monstros neutros aparece jogador 25. E quando eles matam unidades... Diminui a comida. Olha aqui, ó. Vai matar aqui, ó. Diminui a comida. Vai diminuir a comida. O jogador 25 dentro do lobby... O máximo do lobby do Warcraft 3 é 24 players. Mas existe 25. E o 25 é o que... Quando você entra no editor de mapas... Tem... Tem um jogador que se chama Gaia. É uma curiosidade bem interessante. O jogador 25 nada mais é do que os scripts. A inteligência artificial. É muito legal! É um jogador que eu tenho. É um jogador que é para ser encolhido ou para ser uma curiosidade. Quando eu tenho um jogador 25... Não vou ter que tirar. É um jogador 25. Um jogador 27. Não vou ter que virar uma moça... É recorrer os jogadores... É um jogador 27. O time do game do Warcraft 3 é um jogador 27... É um jogador 27. O que eu tenho? Uma cidade está surdiatada. É uma cidade eu estou de... Eu acho que o jogador 25 já é dentro do lobby mesmo aí, mostrando que tem essa parada aí. Gaia, não confirmo. Talvez seja do Age of Empires. Eu posso ter confundido com o editor de mapas do Age of Empires, porque eu brincava um pouco no editor de mapas do Age 2 também. As tropas dos jogadores estão sob ataque. Mas sempre tem esse marcador, né? Inclusive, quando você clica nos porquinhos, também aparece. Cara, os porquinhos é o jogador 28, velho! O jogador 28 é os porquinhos, velho! Os bichinhos pelo mapa é o jogador 28, velho! Olha que bizarro, mano! Os porquinhos é o jogador 28! Os monstros do mapa são o jogador 25, velho! Quem que é o 27? Quem que é o 26? Se os monstrinhos do mapa é o 28... What the hell, velho! Agora me bateu uma curiosidade, mano! Onde estarão os jogadores 26 e 27, velho? Ó, aqui é 28! Ó, vou até mostrar, guys! Aqui é 28! Aqui é 25! Cadê o 27? Cadê o 26 e 27, velho? Não! Todos os monstros neutros são 25, eu acho! 5 aqui, ó! Mano! Apostei sem facas do jogador 28! Cara, que maluco, velho! Passarinho? Não é possível! Tem um passarinho teatório por aqui? Eu vou continuar clicando, velho! Ó, quando eu clico nas cabanas é 28! Passarinho, 28! Barril! Eu queria clicar no barril! Cadê o 26 e o 27, velho? Não, eu já achei o passarinho! Passarinho é 28, velho! Que passarinho aqui? Caraca, mano! Agora, agora bateu muita curiosidade, velho! Ó, 25! 25 e 28, velho! Só tem isso! Cara, o jogo tá bom pro Aspect, velho! Vou adiantar pra vocês! Tá muito bom pro Aspect! Se ele não vacilar em uma fight grande... O jogo tá bom pra ele! Backstord também é um bom jogador! Nível... Aí um pouco abaixo do Rappi, mas ele consegue ficar fazendo boas punições, velho! Tá colocando as Fiend por aqui pra defender a expansão! Pina de ouro? Não dá pra ver, velho! Não dá pra ver agora! Boa pergunta, velho! O que seria o jogador 26 e 27 agora? Vamos ver, vamos ver se as minas de ouro também é do... É o 26 e 27! Tô clicando direto agora só pra saber, velho! Será que é aqui? Eu queria... Não, o... O laboratório é 28! Ele tá sem staff, putz! Teve que usar a poção aí, hein! Se o laboratório Goblin é 28, provavelmente as minas são 28 também! 65! Ele tentando fazer pressão pra defender a expansão! Mantém três, quatro, cinco, todas as Fiends aqui pra fazer defesa! Vai ter que vir, atacar! E não tem como o X-Lord lutar, porque todo o antiaéreo dele está aqui! Ele deixou todo o antiaéreo pra fazer a proteção da mina justo! Mas agora ele vai ter que recuar! O jogo tá bom pro aspecto, velho! Pô, começar bem contra um jogador favorito, velho! O jogo tá bom pro aspecto, velho! O mosquito? Neutral Passive? Ah, então são os passivos neutros! Considerado... ...by the game as player slot 14, o que significa que as unidades que deveriam estar passivamente vão, em vez de, engajar os jogadores como se fossem hostiles. É que eu acho que ele considera slot 14 quando o jogo antigamente tinha limite máximo de 12 jogadores. Por que que o número é 25, 28? Porque é de... É porque o número de slots de players agora foi pra 24. Então, antigamente, esse player slot 25 deveria ser o player slot 13 e o player slot... É, antes era, em vez de 25, 26, 27, 28... Antigamente era 13, 14, 15 e 16. Porque o número máximo de players no lobby do The Frozen Throne era até 12, né? Então é por isso que ele era o player 13, player 14... Mas eu acho que faz sentido alguma coisa assim, velho. Antes era 13, 14, 15 e 16, se duvidar? As tropas de um jogador estão sob ataque. Mas eles são os passivos neutros. Mas... Cara, ainda é um segredo muito obscuro, velho. Que uma hora a gente vai descobrir, velho. Ai, 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 ai. Demo Hunter. TP. É, mas eu acho que o Aspect está perdendo. Ele perdeu a chance de poder ainda mais. E agora o Ex-Lord com a expansão vai chegar no Krell, velho. Vai chegar no Krell. 28, 25. Só tem isso, velho. Também tem outro detalhe, tá? A gente não está em um mapa oficial da Blizzard. A gente está em um mapa oficial da Blizzard modificado, né? Então pode ser que o número do player pode ter sido modificado, né? Até porque todos os mapas da Blizzard... Todos os mapas da W3 Champions têm outras alterações, como isso daqui, né? E tem a alteração do HostBot com os comandos e tal. Então pode ser alguma coisa assim, né? Então pode estar invertido os números. Mas é interessante, cara. Interessante isso daí. De ter mais... Mais players. Além de você e teu adversário. E o HostBot, no caso da W3 Champions, tem outro player por ali, que é controlado pela inteligência artificial. Vem pro Engage, tentando focar em cima do antiaéreo. Já destrói o Destroyer. Tá indo pra cima das primeiras Fiends. Consegue fazer duas eliminações muito rápido. Muito rápido por aqui. E é o Leech como... 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 O jogo do Rap se desenvolve, né? O Leech tem que ficar fazendo a eliminação e as Fiends tem que ficar correndo. Qualquer unidade que tá sendo focada vai ter que mandar embora. O Aspet não quis mais brigar. Curioso. Porque eu acho que ele tava... Tava gerenciando bem a fight. Mas ele não tava conseguindo finalizar mais unidades. Ele começou finalizando o Destroyer uma Fiends, mas ele forçou o teleporte. Porque olha a vida das unidades. Ele ia começar a perder muita... É... Muita borboleta. E daí ia escalar rápido o nível por aqui. Ia pegar level 5, inclusive. Eu acho que... Olhando... Depois foi um bom... Teleporte. Pra ele não se arriscar, né? Ai, ai, ai. Keeper. Olha aqui, ó. Shadezinho. Tá vendo toda essa movimentação. E agora é um momento muito forte pro X-Lord. Ele tá com um monte de unidade. Do outro lado. Que ele pode finalizar. E ele tá controlando o Shopping pra não deixar comprar o Scroll. E é capaz de ele comprar o Scroll agora. Já tem o Scroll por aqui. Ele tá... Nossa, será que ele tá... Ele não tá comprando pra baitar? Ué, o Aspect ia vir pra cá, velho? Tá tentando baitar o Aspect? Mantendo o... O Scroll ali? Sabe, Kony? Já... Já te respondo, tá? Já te respondo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Já rolou o jogo do Pato e do Fear? Não ia... Não vai rolar esse jogo aí, não. Os dois estão classificados, sabe? O... Aquela... A tabela... Ela era só meramente... Até a final. Não vai rolar aquela final lá, não. O europeu gosta de jogar ela de Undead? Gosta! Tem na movimentação. Tem muito foco pra cima das unidades. Mais uma Finn de Kai. Ex-Lord com 66. Aspect com 63. Vai eliminar mais uma estátua. Estou trocando unidade por unidade. O problema é que o Aspect está tomando muito dano com os heróis. Ele pode, eventualmente, tomar um Burst Damage aí. E o Demon Hunter morrer, hein? Ex-Lord 63. Aspect 61. Ultralens por aqui. Mais uma unidade de graça. Tá level 5, 5. Quase level 6. Ele vai pra Aura 3, cara. Não vai pegar ultimate, não. Eu sempre considero Orcs como a mais fácil pra você aprender. Porque você consegue proteger os peões bem. Os heróis são bons, são fortes. Todos os heróis dos Orcs aí funcionam de uma maneira boa. Você tem menos unidade. Porque Grunt é a unidade ter um mais forte, né? Que mais custa comida. Eu diria aí Orcs. Mas conforme o tempo for desenvolvendo, velho. Você pode pensar em trocar. Sabe o que eu também recomendo? Jogar a campanha, velho. Joga a campanha que daí você aprende as mecânicas, as principais mecânicas com todas as raças. O tutorialzão do Warcraft 3 é a campanha inteira, velho. E a campanha é bem legal. Ensina cada uma das raças, cada um dos heróis, cada uma das unidades, cada uma das mecânicas, tudo. A campanha é um bom lugar para você descobrir qual é a sua raça favorita. Eu falei algo assim... Curiosidade do Warcraft 3 Unidades aéreas não deixam o corpo no chão Quando morrem Curiosidade Então não vale muito a pena Se ele perder as Fiends Ele vai lutar E as Fiends vão voltar Só que por um tempo limitado Não vale muito a pena Gasta muita mana E número 2 Com aura Ele vai ter mais uma velocidade de movimento Ele vai fugir Melhor com as unidades Que estão sendo focadas Contra Com essas borboleta maldita A Goldmine é 28 A campanha vai me ensinar a jogar um x1 Um x1 é natural também Um x1 Na real ele te ensina a jogar um x1 Quase que Naturalmente Porque Muitos mapas da campanha Às vezes é você contra dois Computadores ali Mas é em objetivos Bem definidos Nem todo mapa da campanha é um x1 Mas é você contra o computador de qualquer forma O aspecto saiu do jogo Eu acho que ele viu que ele não ia conseguir contestar a expansão E ele simplesmente deixou a partida Nem quis brigar Nem quis brigar Aí o jogo já escalou muito para a X-Lord E é isso Deixa eu só conferir se ele realmente quitou Ele quitou Infelizmente deixou a partida Vamos para o segundo mapa Vamos para o segundo mapa Que agora será Spang Time Vai e a campanha é bem legal Você vai entender muito meme Muita brincadeira que a gente vai fazer por causa da campanha Eu recomendo Você vai entender porque a gente fica falando de Naga De barco Os personagens da campanha são muito legais também Então Recomendo Mas é assim Você joga a campanha Depois você volta para o computador em V1 Daí você me fala se melhorou um pouquinho Daí eu posso dar algumas outras dicas também Boa tarde Pilgrimane Vidi Salve salve rapaziada Como é que vocês estão? O X-Lord já fazendo aquelas Bagunças As famosas bagunças de Undead Ele tira o gol Aquele gol que você começa para minerar E ele manda para Para cima das Ancientes Que ele sabe que o Elfo vai querer fazer Então ele vem para cá Força o cancelamento E já prejudica o jogo do Aspect Então ele vai ter que levantar no City of War De alguma maneira depois E por causa disso Porque ele puxa o gol Para você fazer essa pressão por aqui Ele não tem coleta de madeira E você coleta de madeira Ele não levanta o Ziggurat E a única forma de você ganhar comida sem madeira É levantando uma necrópole Então por isso que Rola de ter duas necrópolis para Undead Tá bom? Já é a seletiva? Já é a seletiva A seletiva das Europas Não existe uma Europa Mas como existe Várias Américas Eu falo no plural Melhor de três Ex-Lord Contra Aspect E mais tarde E mais tarde vamos ter a seletiva das Américas Galerinha, galerinha, galerinha Quero ver muito brasileiro se inscrevendo Já temos dois brasileiros classificados Para o top 8 Quero ver mais Quero ver mais Quero ver mais Melhor jogador de Orc hoje Focus Talvez Está entre Focus e Solwing Vai se mantendo na T1 Ele quer expandir? Não Não está expandindo Está esperando rodar aqui Eu perdi o olho para ver se tem expansão rolando Um vídeo de dois anos de Orc? Acho que dá Acho que dá Eu ensino a jogar de Tauron e Headhunter A diferença é que agora Muito Orc tem jogado de Farsir Headhunter Uh! Vai, né? É isso daqui Está aí, ó O link do grupo do Zap está aí O Ex-Lord já está muito mais esperto Contra o Aspect Isso daqui se chama adaptação durante a série, né? Ele viu que o jogador, o Aspect, quer ver a única chance de ele ganhar o jogo com expansão E já vai trabalhando para neutralizar isso, né? Então ele adapta o jogo dele Para jogar mais contra o estilo de jogo do adversário As tropas do jogador estão sob ataque Pegar o level 2 A Aurinha Vai tentar ainda levantar a expansão Foi que manteve o Aspect bem Durante o mid-game, né? Foi a expansão que ele conseguiu levantar Mas depois o Ex-Lord também abriu a expansão Conseguiu salvar muito a Fiend Foi isso que ele manteve ali no jogo Aí, ó E o Remain Ele está chamando para X1 aí, ó Na quinta-feira Normalmente eu faço A Ria dos Piões, né? Eu fiz uma vez Só que na semana passada Eu fiz várias vezes No lançamento do Reforged Mas eu tenho De vez em quando eu faço Alguma outra atividade Mas Quinta-feira é iniciante E a gente pode Passar algumas dicas melhores Aí para vocês Não precisa se desesperar Putz, já perdi para o fácil, mano Calma Warcraft 3 é um jogo muito difícil, velho Muito difícil de você pegar o jeito Tem gente que reclama Desse jogo até hoje Ele é difícil pra caramba Aspect está indo mais para Huntress agora No início Consegue fazer a potência de alguns gols Mas já chegou o level 3 aqui Vai cancelar de volta Cancela e dispel Cancela e dispel Cancela e dispel Três esqueletinhos Foi valioso Aquele dispel ali O X-Lord fazendo Anti-surround Os esqueletos Mas não deu certo agora Vai ter que gastar o TP, eu acho Dessa vez Vai ter que gastar o TP Eu ganhei do fato Depois de quase um mês Aí ó Leva um tempo, né Já leva um tempo para vencer do computador Imagina entrar nas ranqueadas A galera que entra nas ranqueadas O cara tem muita coragem Já a primeira coisa que o cara faz Eu vou jogar ranqueada Meu irmão Tu vai entrar Na ranqueada Contra os caras que já jogam há 20 anos Um jogo difícil É tipo entrar no Dark Souls e querer ir direto para os últimos chefes Abre aí Vai tentar fazer expansão Meu amigo E agora vamos ter Ex-Lord jogando Ele roubou? Ele roubou Ele roubou Com o ataque da Gargola Meu amigo Nossa, agora ele já está Aquecidíssimo Nessa partida Uma cidade está sob ataque Forçou o TP Fez Fez uma estraguinha aqui Eu joguei ontem E fiz um pouco de bicho De cada coisa E evolui tudo no arsenal É errado em focar Só em uma coisa ou não? Cara No princípio O próprio Dozão Estava com essa dúvida Quando que eu faço upgrade? Normalmente Você só faz upgrade Depois de você ter exército E daí você tem que fazer Upgrade Para o exército Principal que você tem Então normalmente Não adianta nada Você fazer upgrade Para o exército E você não ter exército Não ter O principal É tipo Sei lá Ter 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 recheio Mas não ter a pizza Então primeiro faz exército Normalmente 50 barra 80 E daí você começa A pensar em upgrade Mas isso é Uma regra Que pode ter exceções Se você tiver Muita economia Você pode Pesquisar upgrade Perceba que ele está Em 41 de supply E só está fazendo exército Por quê? Porque ele precisa De unidade 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 Depois você pensa Em fazer upgrade Daí você tem que Tomar cuidado Fazer upgrade Para as unidades Que você tem Por exemplo Por que ele não faz Upgrade Para os goals Sendo que ele tem Vários goals Porque é uma unidade Que ele vai Ele não vai mais precisar Daqui a algum tempo Então ele não faz upgrade Ele está Fazendo um exército De gárgola E provavelmente as gárgolas Vão compor o exército Dele majoritariamente Nos próximos minutos Então quando ele tiver Um bom exército De gárgola Talvez ele comece A fazer outros upgrades Deixa esse anel De arquimago Aí no chão não Minha amiga Abriu expansão Está agora jogando De dríade Jogo passado Ele tentou jogar De Fadinha E agora está jogando De dríade Antes foi Fadinha Agora está sendo Bambi Então Perceba que Não fez nenhum upgrade Até agora As tropas De um jogador Estão sob ataque Está em 47,50 Provavelmente Vai ter que fazer Mais um Zigurati Não Ele comprou Itens Comprou scroll Daqui a pouco Acho que Ele deve Tentar Ir para Barra 60 O Aspect Está muito preocupado Se tem expansão Porque sabe Que o Ex-Lord É um jogador Que pode fazer expansão Já que o Ex-Lord Está jogando Com um estilo De jogos Diferentes De vez em quando Expande De vez em quando Não De vez em quando Joga de gol Agora está jogando De gárgula É um jogador Que executa muito bem Estilo de jogos Diferentes Jogador de undead Muito versátil Está aí Fazendo a eliminação De várias dríades Mas está perdendo Alguns gols Gol É unidade descartável Nessa altura Do campeonato Está tentando Focar muito Em cima Do Demon Hunter Consegue pressionar Bastante O Aspect Está perdendo Várias dríades Ainda não Destruiu A expansão Segue na movimentação Aí se aventurou Demais A Aspect Acaba perdendo Por ali O Demon Hunter Ex-Lord 43 Segue lutando Muito bem A Aspect Não quis Mais Saber E Deixar A partida Ex-Lord Segue na luta Pela vaguinha E acaba Que Falta só Uma Vitória Para ele Se classificar Aí para o top 16 Da Da Europa O Lix Inclusive Foi eliminado Seria um Undead contra Undead Pesado aqui Quem passou Foi o Godfather Provavelmente Teremos um Hawk contra A Hipposaurer Humano contra Humano Leon contra Kevin Interessante É uma possibilidade Aqui Scars Contra Side Seria legal Também E aí E aí E aí Obrigado.